Será sepultado daqui a pouco o corpo de Aline da Silva de Oliveira, ela foi assassinada a tiros pelo ex-marido, aconteceu em Bangu e o crime na frente do filho. Prime Bárbaro, vamos falar com Luana Alves ao vivo, porque a família está desolada, né Luana? Que coisa horrorosa. Horrível, na frente do filho de 8 anos, Silvana, o velório começou agora há pouco, viu? A gente fala ao vivo aqui do cemitério Jardim da Saudade, Sulacap, o corpo da Aline está sendo velado na capela 8 do cemitério, o velório estava previsto para começar exatamente agora, às 8 da manhã, a família ainda está chegando bem devagarzinho, o enterro deve acontecer no início da tarde. A Aline foi assassinada na última sexta-feira pelo ex-marido, vocês contaram aí, na frente do filhinho de 8 anos. Ela estava indo buscar o filho na escola, já tinha pego o filho, estava de bicicleta com a criança, indo para casa em Bangu, na zona oeste do Rio, quando foi abordada pelo ex-marido, o Márcio dos Reis de Oliveira. Segundo a polícia civil, o Márcio esparou com o carro do lado da Aline, que estava com a criança de bicicleta, e fez um disparo a queima-roupa. Ele tentou fugir nesse carro, quem estava no carona era a namorada do Márcio, a Rafaela Azevedo, o casal tentou fugir para a favela do Rebu, que fica também ali em Bangu, mas as pessoas acionaram ali a polícia e a polícia conseguiu deter o casal antes de entrar na comunidade. Eles foram presos, foram levados lá para a delegacia de homicídios, que agora está investigando esse caso. Segundo relatos, a gente conversou com familiares e amigos, a Aline tinha a guarda do filho e o Márcio não concordava, que gerava aí uma série de discussões entre o casal, até esse desfecho tão trágico. Agora, a Aline morreu, foi assassinada na última sexta-feira e na quinta-feira, no dia anterior, a gente tem mais um outro caso de feminicídio, né? Como é um crime tão bárbaro e, ao mesmo tempo, tão recorrente. Esse da dona Zenaide Mendes Ramos, de 68 anos, crime que aconteceu em Irajá, agora na Zona Norte. A dona Zenaide foi assassinada, ainda de acordo com investigações da Polícia Civil, pelo marido, pelo então marido, Ludini Santana, de 74 anos. Eles eram casados há quatro anos. O Ludini, inclusive, que já tinha sido condenado por homicídio contra a ex-mulher, uma mulher com quem ele foi casado há 30 anos. Um crime que aconteceu há 17 anos, mas ele estava cumprindo aí a pena em liberdade. Casou com a Zenaide. Segundo a família, a Zenaide acreditava que ia conseguir ressocializar o Ludini. Mas, mais um desfecho trágico. O enterro da dona Zenaide aconteceu ontem. Nossa equipe foi até lá. A gente conversou com alguns familiares, alguns amigos da dona Zenaide, que, claro, consternados, muito abalados, conversaram com a nossa equipe. Vamos assistir. A Zenaide era uma pessoa maravilhosa, brincalhona. Era uma pessoa que, toda vez que passava pelo portão, ela cumprimentava. Ela tinha prazer de ajudar as pessoas e perdeu uma pessoa de 68 anos, já uma idosa, da maneira que foi, brutal. E não tem palavra para definir, é complicado. Ela não respondia mais a mensagem, os filhos estranharam. Aí fizeram contato com o neto, adulto, que mora lá também, no terceiro andar. Aí o garoto viu que a cortina mexia, tipo assim, com o ventilador, mas ninguém respondia. Ele já cumpriu pena por um homicídio idêntico, inclusive com os modos operantes idênticos. Para os vizinhos, o idoso, o senhorzinho, boa praça, atencioso, cumprimentava todo mundo. E, na verdade, o pessoal não sabia o monstro que ele era. O Ludni não foi preso, está sendo procurado pela polícia. Então, dois casos de feminicídio investigados pela Delegacia de Homicídios, da Aline, da dona Zenaide. A gente acompanha agora esse início do velório da Aline, aqui no cemitério Jardim da Saudade, desejando nossos sentimentos para as duas famílias, tanto da Aline como da dona Zenaide. Faxiel Silvana. Olha, Luana, é uma tristeza, é mais dois casos de feminicídio que a gente noticia aqui. E essa criança, como é que fica? Obrigada, Luana. A Aline, assassinada ali pelo ex-companheiro, com um filho na frente. Não. E depois a dona Zenaide, assassinada também pelo companheiro que viveu anos e anos com ela. Eu acho que assim, você aí que está, você é homem, principalmente essa mensagem para você que é homem, e está achando aí que o relacionamento vai terminar, que acha que não anda bem. Fica a dica, você não é dono de nada. O homem não é dono da mulher. Mas se acha, né? E se acha. Vale também, por contrário, só que acontece muito menos. O homem não é dono da mulher. Então, você vai se separar, você é um abraço e toca a sua vida. É isso, vida que segue. Obrigada. 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 Obrigada.